Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera, pra quem não conhece, eu sou o Vitor e eu mando pra chamar de Vitor O Vitor aí, beleza? Mano, lembrando, se você não é inscrito, ou é inscrito aqui no canal, galera, já se inscreve aqui abaixo, beleza? Mano, vai ter um botãozinho embaixo escrito inscreva-se, então se inscreve aqui no canal pra gente bater 5 inscritos, galera Mano, falta muito pouco, tá ligado? Então se inscreve aqui no canal, beleza? E também não esquece de ativar o sininho de notificação do YouTube aí, mano Porque, galera, é o que te traz aqui pro meu canal, então já ativa o sininho E também não esquece de deixar muito like nesse vídeo, galera, então um polegar, um polegar assim Então, mano, clica no gostei aí pra gente, mano, pra você me ajudar aí, beleza? E compartilha o canal também, beleza? É, eu tô falando beleza e tal E também, galera, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, beleza? Mano, no Facebook, no Insta, beleza? As plataformas que eu meio que utilizo, tá ligado? Então, mano, faz isso aí, beleza? Porque é o seguinte, galera, no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês Porque, galera, hoje eu tô entendendo a vocês, gente, a como, galera, fazer uma estreia no seu canal Mas, Hitler, como assim estreia? Galera, sempre que você tá enviando um vídeo, tá ligado? Quando o vídeo terminar de ser enviado, galera, ele vai começar a fazer uma contagem regressiva Pra começar uma estreia ao vivo, galera Que daí todo mundo vai vendo, vai chamando o público E aí, mano, já sabe, né? Daí vai enchendo todo mundo e é isso aí, galera Mas, Hitler, precisa ter mil inscritos pra isso? Não, galera, com qualquer quantidade de inscritos, você já pode Igual aqui, eu tenho 90 inscritos, galera E eu já posso, tá ligado? E eu posso provar pra vocês que eu consigo, beleza? Então, vamos lá, galera Primeiramente, você vai precisar que entra no Google Chrome, certo? Tem entrado no Google Chrome, galera Vocês vão pesquisar ali na lupinha e YouTube Só YouTube, tá ligado? Então, vai tá só o YouTube, ó Só isso aqui Aí vocês vão descer pra baixo, pra baixo, pra baixo E vai ter aqui, ó Login YouTube, beleza? Então, vocês vão clicar aqui, galera E ele vai tá carregando pra uma outra página Beleza, carregou aqui, galera Então, como vocês podem ver, ó Tá aqui, beleza? Isso aqui não é minhas contas, tá? Isso aqui aparece aqui mesmo Não sei porquê conectar suas contas Isso aqui não é minhas contas, tá? Já desde já Então, como vocês podem ver A gente tá aqui, tá em site para computador No meu já veio, tá ligado? E o seu provavelmente vai vir Então, como vocês podem ver Eu tô aqui com o meu canal logado, tá ligado? Eu posso jogar com outra conta de canal Mas eu vou ficar com essa mesmo, beleza? Então, vamos lá, galera Então, vou fazer o seguinte, mano Vou tá entrando no meu canal, beleza? Só não vou mostrar, beleza? Pra ninguém... Tipo, não vou mostrar meu e-mail, tá ligado? Pra não clonarem, né? Então, vambora Bom, rapaziada Voltei aqui, galera Já consegui entrar pro meu canal Então tá aqui, galera Vocês vão... Vão entrar lá em tudo de criação, tá ligado? E aqui está o canal E como vocês podem ver, galera Aqui em cima Tá a estreia que eu fiz Pra quem não se eu fiz uma estreia aí Mano, ficou muito foda, tá ligado? Teve nove likes E é isso aí, galera Então, gente Foi a estreia, foi bem bacana mesmo E tá aqui, galera Então, agora Você vai exibir o canal Beleza? Então, agora Você vai exibir o canal, galera E vai aqui, galera Em gerenciador de vídeos Aqui em cima, certo? Então, vocês vão clicar Gerenciador de vídeos Aí, beleza? Agora vocês vão esperar, galera Que demora E beleza Aqui, aí Ele vai te carregar Pros vídeos, galera Aqui estão os vídeos Beleza? E galera Lembrando Não tá nada monetizado, certo? Então A gente vai pensar Ai, tá monetizado Não, não tá nada monetizado Tá ligado? Então, é isso aí, galera Então, aqui vai tá mostrando Tá ligado? E aqui, galera Agora vocês vão Em editar, galera Só que, tipo assim O vídeo vai ter que tá enviando Tá ligado? Então, enquanto Tiver enviando vídeo Você vai editar Vamos supor que eu tô enviando Esse vídeo aqui Tá ligado? Aí você vai Em editar ele Beleza, galera Aí aqui Aí vai ter Esse Aí Aí, galera Opa, me engasguei Tá ligado? Aí aqui, gente Ele vai te carregar pra cá Só que daí, galera Bem aqui nesse canto Aqui Vai ter um negócio De estreia Pra você ligar E desligar, né? Daí vai ter Vai ter isso, beleza? Daí você ativa ele Ou desativando Você pode tá ativando Desativando Aí você ativa E aí aqui em cima Você dá em salvar Alterações Daí Pra acontecer isso Daí Ele vai começar A estreia Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizando Esse vídeo Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Que não for inscrito Ativa as notificações E fique ligado Todos os dias Aqui no canal Então é isso aí Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E